Então bora lá então, expressão numérica, como que a gente resolve expressão numérica sempre da esquerda pra direita? Professor, e aquelas ordens que tão? Ó, isso aqui, regra de ouro, já pega um caderno, um lápis e caneta e anota isso aqui que vai cair na sua prova. Professor, você tá no tic tac cortina? Então manda pra alguém, salva esse vídeo, compartilha pra você não perder, isso aqui é regra de ouro. Professor, o que que é isso? Ó, ó, a ordem pra resolver uma expressão numérica é sempre da esquerda pra direita. Primeiro você tem que ver se tem um pacote. Pacote? É, pacote tem uma aula me explicando, é parênteses, colchetes e chaves. Depois você vai ver se tem potência, radiceção, multiplicação e divisão. E depois você vai fazer soma e subtração da esquerda pra direita. Professor, dá um exemplo que tá ficando muito manato, não é verdade? Ó, 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 ó. Tem algum parênteses aqui? Tem, então vamos começar por eles. 5 mais 2 é 7. E esse outro parênteses, professor, eu tenho medo! É só tirar ele do parênteses, não tem nada fazendo isso aqui. É só pra te dar medo mesmo. E o que que você faz com o restante? Só repete os elementos. E não erra. Se é menos, é menos. Se é mais, é mais. Se é 8 dividido por... E agora você vai fazer a pergunta, tem pacote? Não. Eliminamos todos os pacotes. Vai pro segundo ponto. Potência e radiceção? Professor, eu nem sei o que é isso! Mas não tem. É potência e radiceção. Multiplicação e divisão? Tem? Tem, tem. Muita divisão. Então, você vai começar pelo 7 menos 8? Não. Você já vai 8 dividido por 4. Segue a regra. 2. E agora, o que você faz? Copia os elementos. Isso aí. Esse aluno foi mais diferente. E agora, da esquerda pra direita, 7 menos 2 dá 5. Professor, eu já vou fazer direto. Dá 5. E 5 mais 3 dá 8. Legal! Curtiu essa super dica? Compartilha, segue o nosso perfil e bora estudar.